Música Estamos de volta ao último bloco do Questões de Fé, a gente... Vamos, tem mais ainda alguma participação, pergunta? Tem, as perguntas se encerraram, mas tem aqui as participações, né? O Pedro Luiz, lá da Paróquia São Sebastião, está com a sua mãe lá, como todo sábado. O Evaldo Antônio, lá de Sabará, Rio Negro, participa direto aqui também, está ligado no programa. O Vaní de Oliveira, lá do bairro Riacho, o programa, como sempre, está muito bacana, parabéns. Quer participar do sorteio? A Lúcia Costa Val, lá do bairro Anchieta, grande abraço a todos do programa, o Padre Cândido, Guilherme e a equipe da TV Horizonte. A Maria Helena, do bairro Alto dos Pinheiros, quer participar do sorteio, parabéns pelo tema, muito bom. A Maria Lúcia Costa Val, lá do bairro Floresta, está gostando muito do programa, assiste todos os sábados, mesmo quando não liga para participar. Parabéns pela celebração na semana passada com os luteranos, mais uma manifestação boa. A Terezinha, lá da Paróquia São Sebastião, um abraço para você, Terezinha. Gosta demais das viagens com o Padre Cândido, são muito boas, mais um voto positivo. Charles Lenoir, olá, bom dia Padre Cândido, Guilherme e a todos. O programa hoje está abordando um tema delicado, pois o comer e beber são necessidades fisiológicas e um prazer, mas não devemos constantemente exagerar-nos. Abraços, fiquem sempre com Deus, paz e bem. Tem algumas participações aqui, que é da... Vou ler de hoje primeiro e depois eu quero ler de quarta-feira. Bom dia a todos. Parece que a maior incidência da gula acontece nas festas natalinas, com as ceias de passagem de ano, não é verdade? Quero participar do sorteio, Luiz Alberto. Realmente, o Natal... Lembrando que o problema que acontece no fim do ano não é propriamente o exagero não se dá, por quê? É porque há muitas festas. Então, as pessoas... É a festa da igreja, é a festa do trabalho, é a festa no clube, é a festa dos amigos, é festa para tudo quanto é lado. E cada dia tem. Então, as pessoas falam, estou comendo muito, etc. Aí não é problema de gula, é problema até das pessoas que não querem engordar, etc. Esse tipo de coisa. Agora, obviamente, o bom senso vai nos dizer... Eu aprendi desde o meu tempo de seminário com o padre saudoso, o padre Antônio Lemos, que dava aula de etiqueta para nós durante o almoço, durante o jantar. Ele dizia que a pessoa bem educada... E aí é questão de educação, né? Ela deve acabar uma refeição com um pouquinho de fome, um pouquinho. Ela não deve sair de uma refeição totalmente saciada. Tem que deixar um espaço reservado. E todo mundo sabe que é questão de saúde, que a alimentação deve ser pouca e de três em três horas. São coisas... Não tem a ver com moral, né? Isso aí é coisas mais de saúde. E a mesma coisa é fim de ano. Come-se muito porque tem festa todo dia, né? É todos nós, né? É. Bom dia, Guilherme, padre Cândido e equipe. A paz de Jesus. Hoje o programa está muito bom. Quero participar do sorteio. A Estela, lá do bairro Padre Eustáquio. Bom dia, Guilherme e padre José Cândido. Hoje estou assistindo vocês e minha mensagem de saudação vai pelo WhatsApp, porque estou organizando a casa. E não dá para acompanhá-los pelo Facebook. Guilherme, fiquei muito feliz de sua mãe ter ganhado os prêmios e até parabenizeia. Abraços, Maria do Carmo. Um abraço para Maria do Carmo, lá de Ponte Nova, nos acompanha sempre. Bom dia a todos do programa Questões de Fé, sempre nos ensinando mais e mais com a Palavra de Deus. Parabéns pelo programa. Eu sou Paula Fernandes de Santa Luzia, também quer participar do sorteio. As participações aqui de quarta-feira. Bom dia, gostaria de participar do sorteio. O Anderson Sena, a Liberta Lacerda, mora no bairro Cidade Nova, também quer participar do sorteio. E o programa está excelente, como sempre. Meus cumprimentos aos nossos sacerdotes. Uma saudação ao pastor Arnaldo, que esteve com a gente aqui. Quero participar do sorteio. O Gleison, lá de Nova Lima. E eu gostaria também, Padre Cândido, de mandar um abraço especial para todos os ouvintes da Rádio América. Tem o Eustáquio, que está aqui pessoalmente para te encontrar hoje, após o programa, lá do bairro Betânia. E ele... Não, ele já esteve. Ah, ele já esteve? Já esteve e deixou uma cartinha. Ah, ele mesmo. Obrigado. É isso mesmo. E ele, para terminar, faz uma pergunta se o vício pode virar uma depressão. Não, a depressão pode virar vício, pode induzir a um vício. Acabou, Guilherme? Não, chegou mais aqui de surpresa, mas pode terminar. Não, mas fala rápido, que a gente tem que... Uma pergunta é, pescado, você na hora da refeição. Você está comendo, assistindo TV ou mexendo no celular? É bom sempre comer na mesa, não é? Faz mal? Ficou meio confusa a pergunta aqui, mas deixa eu tentar organizar. Não, mas aí não tem a ver com pecado nem nada. Isso é uma questão de socialização. É o Márcio Garcia, lá do Ceará. Eu acho o seguinte, justamente, você deixa as pessoas, em vez de socializar... Há algumas coisas importantes no ato de ir na refeição. Por exemplo, quando uma empresa faz uma coisa muito boa, uma empresa, por exemplo, coloca os funcionários dessa empresa juntos num refeitório, com uma alimentação adequada, e juntos compartilhando, é humano e é maravilhoso. Agora, quando não tem a sensibilidade de fazer isso e cada um pega uma marmita e fica sentado isolado, é desumano, o trabalhador rende menos e tudo isso. Mas também numa família, quando a família não se reúne para alimentação e cada um fica no seu canto e chega cada um em horas separadas, e quando isso acontece, até mesmo no domingo, a família se desagrega. Então, tudo tem um pouco a ver com a refeição, mas não necessariamente com a gula. É, eu vou mexer no celular, né? As últimas participações... Oi, bom dia, paz e bem. Ele está me jogando em direta, mas eu não mexo em celular. Deixa para lá. Falta duas aqui, ó. Paz e bem e viva São Judas Tadeu. Abraço a todos, quero participar do sorteio. Hoje é dia 18? Não, hoje é dia 11. Ah, foi dia 18? Não. Não? E por que São Judas Tadeu? Eu não sei, é o Rodrigo lá de Barbacena. É 28, 28 foi a quarta-feira? Foi, tá certo. É. E por último, meu nome é Antônio Carlos, obrigado por nos orientar de forma tão clara. Coçaria de participar do sorteio Paz e Bênção. Sou do bairro São João Batista, de Venda Nova. Ótimo. Mais uma cidade aqui com a gente. Antes do sorteio, mais uma vez a nossa viagem, dia 16 de junho, um sábado. E chegamos, comecinho de julho, acho que dois ou três de... Não, no mês de junho mesmo, ela, mês de julho, fica livre. Então, as pessoas que quiserem, lá na Igreja de São Sebastião, está aí no seu monitor, liga para lá na segunda-feira, vai ser uma belíssima viagem, vocês vão gostar muito. Fazer o sorteio. Sorteio. Primeiro sorteado, ou primeiro sortudo, né? A Ana Paula, que está nos acompanhando pelo Facebook. Ótimo. Mandar um abraço para todos também, tem muita gente que nos acompanha pelo Facebook. E o segundo ganhador, Marcos Vitor, lá de Santa Efigênia, merecedor. Todo sábado ele está aqui com a gente. Parabéns, Marcos. Ótimo. O horário da Rádio América, domingo às 9 horas da manhã, reprise na TV Horizonte, quarta-feira às 21h30. Obrigado a todos vocês que nos viram hoje, vão nos ouvir, vão nos ver. Obrigado a todos, que Deus abençoe a todos. Quero mandar um abraço também para o meu cunhado, dia 11 de novembro, hoje faz aniversário o Paulo Roberto Souza Reis. Que Deus o abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.